Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o DanHobits E mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou deixar umas dicas aqui pra quem tá farmando a Voruna E vou explicar o quanto tempo eu gastei pra farmar tanto na conta principal Quanto na conta secundária que eu tô farmando ainda um pouquinho, né? Faltam mais algumas partes E umas dicas pra vocês aí que vai ser bem útil, eu espero, tá? Antes de mais nada, gente, quem puder deixar aqui no vídeo Eu estou farmando a minha Voruna solo, tá? Às vezes com uns amigos, usando a Cora, tá? Eu mostro pra vocês a vídeo já já E você que estiver fazendo um farm aí, o que você está usando? Eu aconselho depois, se você estiver com a Cora, usa uma Octavia, tá, gente? Cora, Shaku, Octavia, tá? Então se você estiver farmando aí, você me dá uma dica, tá? Seguinte, a nossa Voruna, você vai farmar ela com facilidade aqui na Lua, tá? Você pode também fazer uma missão normal, tá, gente? Sem ser no aço ou no aço Só que é o seguinte, tá? Eu peguei com mais facilidade as partes da Voruna e as armas no aço E em ciclos, beleza? Vou até mostrar pra vocês aqui a porcentagem Pra gente ter uma comparativa, tá? Vamos pegar a Voruna aqui, deixa eu trocar de monitor Vamos lá Bom, a Voruna, gente, tá? Então missão em sobrevivência na Lua, tá? E também a questão dela, olha só Rotação C, olha aqui, ó Rotação C O que seria a rotação C? A cada 20 minutos você tem a chance de pegar, tá? Só que o que acontece? A parte das armas caem no 5, no 10 e no 15 Só que a Voruna só caia com 20 minutos Só que aqui, meu amigo, olha só Se você fizer no aço, tá? A chance... Vamos pegar o BP O BP é da 12% Se você fizer no normal, é 6% E assim também vai, ó O sistema, a chassi, o neurovisor A chance é 8%, tá? Se você fizer no normal, é apenas 4% Tá? Então é chatinho, tá? Vou deixar pra vocês esse vídeo aqui O link aqui no vídeo pra vocês, quem quiser ler com mais calma O que aconteceu, tá? Então eu montei uma buildzinha na minha cora E fiz aqui, tá? E ciclo, fiz várias vezes a missão aqui Eu fiz, nessa conta aqui Já tô com 8 horas de sobrevivência, tá? Então fiz o que eu faço? Faço 40 minutinhos, saio 40 minutinhos, saio Aí quando eu tô com os amigos A gente faz uma horinha, sai Uma horinha, sai Porque às vezes a gente cai, né? A internet não é muito boa E aí a gente faz uma horinha e sai, tá? Deixa eu escrever Voruna aqui, ó Pra vocês entenderem Tá? Então é o seguinte Pode perceber que eu já tô montando uma Voruna Certo? Com 8 horas de farm, tá? E já tem a segunda Já sendo feita Pra colocar no helmet, tá? Bom, a perigalha Já peguei uma parte dela Já tá prontinha Já fiz, já masterizei, tá? E a Sarufang não peguei ainda Com 8 horas, tá? Só que acontece Tem mais 4 arcanes disponíveis Os arcanes São 21 arcanes Cada arcanes Você vai gastar 15 plasma trax lunar Vai precisar de 21 Ou seja Ou seja, pra você conseguir os 4 Você vai precisar de 1260 Mais ou menos 1260? Isso é isso 1260 plasma Então o que vai acontecer comigo? Eu tenho que formar mais umas 8 horinhas aqui Mais ou menos Mais ou menos, tá? De 7 a 8 horas Pra conseguir comprar todos os arcanes que faltam E torcer que venha a última parte da lâmina E também eu gasto, tá? Pra construir Tanto a Voruna Quanto as armas Eu gasto esse plasma aqui Tá vendo? Então Pelo menos Quanto mais ou menos 1500 plasma você vai precisar aí Pra estar construindo Só as duas armas E as duas Voruna Show de bola? E aqui Vou mostrar rapidinho pra vocês aqui A minha build Que eu tô usando Da nossa Cora Vou deixar pra vocês aqui O link Das builds que eu uso da Cora, tá? Uma Cora de farm Então essa é a nossa buildzinha O principal dela É esses dois mods aqui De sindicato dela, tá? Beleza? No finalzinho do vídeo Vai ter os links direitinho Pra vocês assistirem o vídeo, tá? E o que eu faço? Quando aparece, gente O Trax Eu tô com a teia, né? Eu jogo a teia da Cora, tá? Uso um que é o chicote E fico farmando Pá, 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 pá Quando chegou o acólito Eu jogo dois do acólito Isso aqui no acólito Pra prender ele Pra matar ele E isso também eu uso Pra poder matar também Os nossos Trax, tá? Eu uso dois neles Mato eles Só que o que acontece? Você precisa sair E matar ele com a imp Já vou mostrar pra vocês a imp Que eu tô usando, tá? E você vai precisar de uma impzinha Mais ou menos, tá? Você vai ser top Mas vai precisar dela Show de bola? E aqui Na minha build Eu uso uma fura Que você bica a 1 Qualquer arma, tá, gente? O importante Se você tiver um riven Tenta achar uma arma Uma milizinha Que tenha disposição 5 Porque quanto mais disposição De riven aqui Mais forte Se você tiver um riven Vai ficar Beleza? Aí o riven você roda toxo Chance crítica Dano crítico Ataque de corpo a corpo Ajuda bastante, tá? Então a nossa amelie aqui É só uma referência Pra colocar Porque o chicote da Cora Só usa os mods Como referência Beleza? E vou mostrar a impzinha Que eu tô usando aqui Pra farmar Deixa eu ir lá embaixo Pra ser mais fácil E deixa aqui no vídeo, né? Qual O que você tá usando, né? Qual que é a imp E tal, tá? Ó, aqui em aparatos, tá? Eu tô usando aqui Deixa eu mostrar aqui Uma imp Deixa eu ir pra aqui, ó Eu usei essa imp aqui Lá quando tinha uma 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 eventa Chama do Forfix, né? Pra ver como é Seu imp orfix Por quê? Essa minha imp Ela tem um dano em área Tá? Um pouco mais curto Mas um dano em área Pode perceber que, ó Não dá nem 9 mil De dano de void, tá vendo? 4.500 Mas Com esses 4 mil É isso que a gente vai matar Rapidinho ali Os tracks, tá? Beleza? Então eu tô usando aqui Uma plisma clamora Uma ligação shrekson E uma marra lorim Beleza? Então é isso aqui Nossa impzinha Deixa eu mostrar os arcanes, tá? Revigoração do mago Se você tiver Não tem importância, tá gente? Aqui é o lockdown Que é o isolamento do mago E na imp Tô usando fúria Virtuosa E ataque virtuoso Beleza? Então é isso aqui Nossa Nossa Build Da nossa imp E também a build Da nossa warframe Que eu tô usando aqui Pra tá farmando solo lá Show? Então Espero que você tenha gostado Do vídeo Deixa aqui o seu linkzinho Aqui O linkzinho No seu comentário Aqui no Descritivo do vídeo Qual warframe você tá usando Pra poder farmar aqui A sua voruna E as partes dela, tá gente? Se for isso E com mais pessoas Melhor, tá gente? Mas tem gente Que joga sozinha Então aí A cor é Você fala uma Rapaz Fácil Tranquilinho Falou? Deixa lá aqui no vídeo Até mais Valeu Deixa o like Tchau